Bom pessoal, hoje temos aqui um smartwatch que é smartwatch de telefone que é o da marca 1015 neste caso é o modelo 913 este smartwatch podemos adquirir aqui no site do guiabest.com podemos aceder, vai ficar o link para poderem aceder, para poder consultar já não existe disponível a cor preta em stock mas ainda existe disponível a cor rosa para quem quiser adquirir, tem um smartwatch de ecrã redondo com 1.3 polegadas, com um processador MTK 6261, o que significa que é um processador que só dá para sistemas Android o que significa que no caso do sistema operativo iOS apenas vamos poder fazer chamadas mas não vamos poder receber notificações nem mensagens nem utilizar na sua plenitude as aplicações que tem ligação com a aplicação que fica instalada no telefone vamos dar aqui uma avistadora uma caixa relativamente pequena o smartwatch vem bem acomodado temos o smartwatch ao contrário ao contrário de tudo o resto do resto do resto do resto do dos equipamentos este traz um um cabo um pouco ligeiramente diferente portanto traz o cabo carregamento e traz também o manual o manual que vem em chinês e se nós abrirmos vem também manual em inglês portará que nos ajuda a podermos a configurar o nosso smartwatch portanto um ponto interessante será o carregador carregadores que normalmente estamos habituados a ver que são daqueles de pinhos magnéticos mas normalmente são só dois pinhos para carregar este é de pinhos magnéticos mas possui quatro pinhos a formar assim um quadrado é bastante diferente em relação aos outros smartwatches nunca tínhamos visto um deste deste tipo aqui temos uma ideia portanto é aqui que vai carregar como se vê tem quatro entradas para o carregador pinho magnético este traz aqui um sensor que seria de batimento cardíaco ou uma outra versão mas nesta versão não traz batimento cardíaco numa primeira observação podemos ver que traz uma pulseira em pele que este tipo de pulseiras podem ser substituídas que é uma vantagem quando estas de estragar podemos substituir por outra ou se preferirmos um outro tipo de pulseiras podemos logo substituir que é o tipo de pulseira convencional tem um botão lateral para nós podermos ligar o smartwatch e podermos ligar ou desligar o ecrã este modelo não traz não traz máquina fotográfica portanto não nos permite tirarmos fotografias como noutros modelos que nós já temos consultado vamos só ligar para podermos ver as suas funcionalidades começa como sempre com um ecrã básico em termos de face de relógio o o tipo de menu é circular aqui não podemos ver aqui não podemos ver que a luz do smartwatch não nos ajuda portanto mas de aplicações temos na parte superior temos o bluetooth temos o código QR temos portanto para ouvirmos música a partir do nosso smartphone o registro chamadas o emparelhamento bluetooth portanto os contactos o calendário neste caso esta é a funcionalidade para nós encontrarmos o telefone sempre que o percamos ou que não saibamos onde colocamos depois temos a câmara remota temos o leitor de MP3 o gravador de voz o pedómetro aqui também é para procurar o telefone as definições a calculadora esta aqui lateral aplicação lateral não funciona porque sempre será o visualizador de imagens podemos trocar também as imagens de fundo depois temos a notificação remota temos a notificação de som o telefone temos as mensagens temos o alarme temos aqui a a alteração do tipo de de padrão do do smartwatch que será o padrão de recepção de de chamadas depois sempre temos o batimento cardíaco olha ao contrário do que eu pensava este smartwatch traz sensor de batimento cardíaco que é estranho start vamos ver se traz um sensor de batimento cardíaco o que parece não sei se funciona mas pronto mas pronto diz que a bateria está a louveta mas pronto traz um batimento cardíaco olha pensava que não mas o 1015 1913 já traz batimento cardíaco portanto traz aqui para alterar os profiles aqui será o o a configuração do cartão de sim depois o sedentário e voltamos aos menus iniciais portanto ao que parece temos um smartwatch que traz batimento cardíaco nem nós sabíamos que esta funcionalidade estava disponível neste smartwatch que é um smartwatch de 17 euros com batimento cardíaco portanto é interessante avaliar esta esta situação o que é interessante é que nem sequer o Gearbest faz referência ao batimento cardíaco não sei porquê mas aqui podemos ver na página do Gearbest não traz informação portanto podemos pôr um cartão de memória de 32GB em termos de memória RAM 32MB e ROM também 32MB portanto a versão Bluetooth é de 3.0 o becran já vimos que era capacitive de 1.3 com uma resolução de apenas 240x240 que é comum não traz câmara consegue é ou podemos ler as fotos que podemos ter em um cartão de memória ou as músicas podemos ouvir música diretamente no nosso smartwatch podemos também aparelhar um auriculo a Bluetooth e assim podemos ouvir de forma reservada este smartwatch traz uma bateria de 380mA o que significa que a duração média será de entre 1 e 2 dias é uma utilização normal portanto serão smartwatches que tem uma duração convencional e cabe também referir que é um smartwatch bastante leve o material de construção não nos parece ser muito mau muito mais recente do que muitos outros que temos visto bem muito bem bem constituído bem acabado portanto com bastantes vantagens é o que parece tem também o smartwatch mais barato que nós apanhámos até agora com um batimento cardíaco e que seja com um ecrã redondo portanto já tivemos outros o DC-02 que também era um smartwatch barato e que também tinha batimento cardíaco e é o smartwatch de telefone portanto este será um segundo smartwatch que é um preço muito acessível atrás batimento cardíaco e portanto vale a pena adquirir